Pra você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. E aí, gente? Tudo bem? Tô chegando por aqui mais uma vez. Chegando para compartilhar com você mais uma bela mensagem do dia. Mas hoje eu quero fazer o diferente. Eu quase nunca falo sobre isso. Mas hoje eu quero aqui agradecer e expressar minha gratidão primeiramente a Deus e a você que nos acompanha em todas as nossas redes sociais. Seja através do Instagram, seja através do Facebook, seja através do YouTube, no nosso canal. Todos que fazem parte dessa corrente do bem, contribui para que as mensagens continuem chegando a mais pessoas. E se chega até você essa mensagem, você pode fazer parte dessa corrente, passando adiante, compartilhando com mais pessoas. Portanto, eu gostaria de agradecer de todo coração você que é fã deste momento. O momento da nossa mensagem do dia. É um prazer enorme poder olhar para você todos os dias por alguns minutos e compartilhar desta mensagem do dia. Várias pessoas contribuem através do texto. E eu tento dar voz para estas mensagens. Para que elas possam chegar até você abençoando a sua vida, tocando o seu coração e ajudando você a ter um dia melhor. Esse é o intuito das nossas mensagens. Vamos para a mensagem de hoje? A nossa mensagem de hoje diz assim, olha, nunca desista. Venha acalhar com o que eu acabei de comentar. Eu não desisto por causa de você. Para ajudar você a ter um dia melhor. Amanheceu. E tudo o que a gente precisa, hoje, é ter fé. Acreditar em Deus, nos sonhos, já na vida. Nos sonhos, já e na vida. Terá certeza de que venceremos nossas batalhas e conquistaremos os nossos objetivos sem medo. Tendo força, confiança e sempre de mãos dadas com a esperança que não nos deixa desistir. Que este dia seja marcado por momentos únicos e vivido intensamente. Que o amor e a paz trilhem ao nosso lado. E na nossa frente, o anjo do Senhor, sempre nos guiando e nos protegendo. Sempre existe uma luz. Sempre surge um milagre. Sempre dizemos amém. Confie. Vença. Quem luta, conquista. Quem tem esperança, nunca chora. A claridade que entra pela janela não é só o sol. É Deus lhe dizendo que te espera para mais um dia. Mais uma batalha. Mais uma prova. De onde sairemos vitoriosos toda vez que, para ela, formos com fé. Que a fé faça vencer este dia. E que o amor de Deus e seja sempre presente em seu coração. Valorize tudo o que aconteceu na sua vida e descubra o poder de transformar a dor em força. Nunca desista. O amor de Deus não te leva a lugar nenhum. O único jeito de vencer é jogando. O único jeito de chegar é partindo. Esse caminho ruim acaba. Passe por ele confiante. Só simplesmente passe. Se ao enfrentar os problemas da vida, lhe parecer que está escalando uma montanha impossível, lembre-se que a paisagem que avistará no topo compensará qualquer esforço seu. Nem sempre a vida nos mostra a melhor cara. Em alguns momentos, todos nós atravessamos dificuldades. Nesses instantes, duvidamos de quase tudo, até mesmo de nós mesmos. Mas a verdade é que nesses momentos é que devemos mostrar nossa fé em nós mesmos e em Deus principalmente. Será a fé a esperança que nos manterá no caminho certo. Acreditar em nós nos dará a força para continuar. E confiar em Deus nos dará a certeza de que tudo ficará bem. Ele sabe recompensar quem é bom e luta honestamente. Então não tema ou se desespere perante as tribulações. Estes momentos existem para testar nossas resistências e a nossa fé. E para aprendermos e crescermos. Tenha fé, otimismo e esperança, pois o dia de amanhã será melhor. Você pode acreditar. Confie em Deus. Esta é a nossa mensagem de hoje, enviada pelo Amaury e pela Silvana, casal de Seara, Santa Catarina. Uma bela reflexão que eu compartilho com você. E desejo que você tenha um excelente dia. Faça adiante esta mensagem. Compartilhe com mais pessoas. Abençoe a vida delas através desta mensagem. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Ative o sininho e fique atento a todas as nossas postagens. São mensagens maravilhosas todos os dias para você. Te espero lá, hein? Amanhã tem mais. Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho